E aí galera, estamos de volta mais de uma semana sem fazer vídeo e aqui a gente está precisando falar de um assunto muito sério hoje, beleza pessoal? Quero falar sobre cursos, essas oportunidades milagrosas de ficar rico, de ficar milionário, de mudar o seu quadro financeiro. Você sabe que todo mundo hoje, muitas pessoas, 90% da população hoje está passando um determinado aperto, alguma situação difícil, ou já passou, ou vai passar, ou conhece alguém que está passando. E a internet é uma oportunidade maravilhosa de você ganhar dinheiro, tem situações infinitas de você ganhar dinheiro na internet. E com isso aparece muita gente boa, muita gente ruim, muito curso bacana, muito charlatão, muita furada de oportunidades na internet. Quando a pessoa não conhece, não pesquisa e não tem conhecimento total, entra em cada furada e acaba comprando gato por lebre. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de cursos e oportunidades de internet para você. Eu, por exemplo, comprei, quando eu comecei a pesquisar sobre cursos na internet, andei e caí em algumas furadas, galera. Quero dar quatro dicas para vocês, hoje eu estou com rascunho também, estou com rascunho aqui. Quatro dicas para vocês não cair em furada, fica comigo no vídeo que é bacana, a gente vai trocar uma ideia legal, um videozinho rápido. E que se você prestar atenção no que eu vou falar, você não vai entrar em furada com esses cursos que estão oferecendo na internet aí para você mudar de vida e alcançar um patamar melhor na sua vida financeiramente falando. Fica comigo, valeu galera! Pois é, galera, todo mundo sabe da situação que se encontra o Brasil, o mundo, né? É muito complicado uma pessoa de 35, 40 anos que já não tem mais força e disposição para trabalhar e é mandado embora. E começar a vida, né? Começar a vida de novo, do zero. E, por outro lado, até mesmo o jovem, né? O jovem hoje, a gente tem aquelas crenças limitantes, né? Que a gente vem lá de trás dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós, que ensinam que a gente tem que crescer, estudar e se formar para ser empregado dos outros. Mas a internet veio aí para provar que não é isso, né? Por aí, tem muitas oportunidades na internet maravilhosas e pode realmente mudar a vida da pessoa. Jovens estão mudando de vida, galera. E eu descobri tanta coisa bacana na internet, estou descobrindo agora, chegando aos 40 e poucos anos de idade, estou descobrindo muitas coisas na internet que eu fico pensando assim, poxa, meu Deus, por que eu não descobri isso há 20 anos atrás, né? Quando começou aí a gatinhar na internet aí, então... Mas estou vivo, estou forte, com saúde, para começar várias oportunidades aí que estão oferecendo aí do zero. E quem sabe até comer um pouquinho da sapatia aí que esse mundo da internet nos oferece de oportunidades para mudar de vida. Mas, por outro lado, pessoal, tem muita coisa boa na internet para você fazer. Tem PLR, tem... Você pode vender como afiliado, você pode vender produtos na internet, você pode fazer tanta coisa. Você pode trabalhar com textos, né? Que é o copyright que fala. Você pode trabalhar com tráfico pago, aprender sobre gestão de tráfico e trabalhar com tráfico pago. Tráfico pago, traduzido para você, é você aprender a fazer divulgações na internet para empresas ou para você mesmo, para um produto que você vende. Tem as redes sociais, né? Que é o TikTok, o Kawaii, o próprio YouTube aqui, que monetiza o Instagram, o Facebook, que estão monetizando e estão pagando para você postar conteúdo aqui com consistência, né? Então, quer dizer, você tem Ns de situações na internet para ganhar dinheiro, mas com isso vem os cursos, né? Você, para aprender a fazer algo na internet para ganhar dinheiro, você precisa aprender com quem já tem um know-how, que já provou que tem capacidade de ensinar, que aprendeu talvez lá atrás, quando estava começando, sozinho, ou quebrando a cara, ou errando. Então, ele tem know-how para ensinar, para ensinar os caminhos que você pode percorrer para não quebrar a cara da forma como ele quebrou várias vezes para poder aprender o que ele está ensinando. Vou dar algumas dicas aqui, pessoal, porque eu mesmo caí em muitas situações, muito difíceis. Até hoje é complicado, eu estou vivendo problemas com cursos que eu comprei que não estão me atendendo da forma que foi prometido. Então, a gente fica triste, por quê? Porque você confia, né? Só que a pessoa está lá do outro lado, o produtor já está milionário, né? O cara está milionário, depois que te vende o curso, não quer nem saber de você mais. Então, é complicado, você tem que saber escolher direitinho para você não cair numa furada, galera. Então, esse vídeo aqui é mais na preocupação de mostrar para você o caminho certo a seguir. Primeira coisa, vou te dar quatro dicas muito importantes para vocês não errar. Se vocês querem começar na internet para ganhar dinheiro, se vocês seguirem essas quatro dicas que eu vou dar aqui, vocês não vão errar, não vão perder dinheiro, não vão jogar seu dinheiro fora e vão bater no tiro certeiro, pessoal. Primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar na internet pessoas que já deram certo, pessoas que têm conceitos. Existem muitas pessoas hoje que vendem cursos que têm know-how, que podem vender curso, porque já fizeram muita coisa certa e errada para poder acertar hoje e vender para você. Tem know-how, tem capacidade de vender para você e te atender. Entendeu, pessoal? Tem muito cara bacana aí. Tem Alex Vargas, Wendel Carvalho, Thiago Fonseca e por aí vai embora. O Douglas Souza, muitas pessoas bacanas. A própria Carol Pfeiffer, o Kim Pfeiffer. São pessoas de lixo diferentes dentro do marketing digital que vai te proporcionar uma situação diferente, um curso a qual você pode começar do zero e conquistar aí, é tão sonhada, liberdade financeira. Tudo que você fizer com carinho, com amor, com dedicação e com consistência, pessoal, vai dar certo. Vai dar certo. Eu mesmo estou tentando duas situações aí no marketing digital e já estou começando a colher os frutos, beleza, pessoal? Mas quebrei a cara pra caramba porque comprei curso de pessoas que prometia algo que depois não cumpria. É complicado demais isso aí. Então, vocês vão pesquisar nomes de pessoas que já têm um certo know-how na internet, têm respeito. Vocês vão pesquisar esses nomes, vão lá no Reclame Aqui, naquele site Reclame Aqui. Pesquisa sobre o nome da pessoa, vê se tem alguma reclamação, alguma coisa que possa denegrir a imagem da pessoa como produtor, como criador de conteúdo. Então, você escolhendo uma pessoa, um produtor bacana e um curso legal, a qual você acha que você tem empatia com ele, você acha que você vai conseguir exercer de uma forma mais... Saber não adianta, você vai aprender do zero. Ninguém nasce andando e falando, tem que aprender do zero. Então, aí você compra o curso da sua pessoa, mas antes de comprar o curso da pessoa, pesquisa o nome dela. Essa é a primeira dica que eu falo pra vocês. Depois que você pesquisar o nome da pessoa, vamos supor, você escolheu o nome, essa pessoa já provou que é uma pessoa conceituada na área do marketing digital, e aí você pesquisa sobre o curso dessa pessoa. Você olha a página de vendas desse curso e vê tudo que o curso te promete, que ele vai entregar pra você. Pesquisa sobre o curso, também pesquisa no Reclame Aqui sobre o curso, vê se tem alguma reclamação no curso. Se alguém fez o curso e não gostou, ou se tem muito reembolso, pessoas que pegam reembolso no curso. Pesquisa tudo sobre o curso, pega o nome do curso, vai pra Google pela internet e pesquisa tudo que envolve o curso. Então você pesquisou o nome do produtor, você já pesquisou o nome do curso que você vai fazer. Por exemplo, você escolheu o PLR, que são esses e-books que você compra e assina como se fosse seu, e bota nas plataformas digitais pra vender, e as pessoas vão vender, você vai pagar a comissão das pessoas. Você tem que saber o nome de respeito em relação a PLR no Brasil. Quem é? Vai procurar, vai pesquisar e vai ver. Depois o curso que ele montou pra vender sobre o PLR. Pesquisa sobre o curso. Beleza, dois pontos-chave. Terceira coisa, a promessa dele tem que estar muito bem, muito bem explicada no texto. Na Copyright é o texto de apresentação, é a página de apresentação do curso. Você vê tudo isso. A promessa é muito séria, porque não é só você comprar o curso. O curso tem que ter as aulas que te ensinam do zero ao avançado, porque você não sabe nada sobre o curso que você comprou. Você tá aprendendo, você tá vivendo uma expectativa de mudar de vida. Então às vezes você pega um dinheiro emprestado, ou faz um financiamento, ou vende algum bem, seu material pra comprar um curso, e depois aquele curso não é aquilo que prometeu. Beleza, pessoal? Galera, são três dicas maravilhosas, mas essa quarta dica, eu tô tendo problema pra você ter ideia, eu comprei um curso. Primeiro eu vou falar a quarta dica. A quarta dica é a seguinte, suporte. Não adianta você pesquisar o nome do cara, se o cara é bom. Não adianta você pesquisar o curso do cara, se o curso do cara é legal, não tem reclamação. Não adianta você ver as promessas que o cara tá prometendo, se tem muita promessa, muita coisa e tal. E se o cara não tem suporte, se o cara depois que você comprou o curso, você começa a fazer e você não tem suporte. Isso é terrível. Vou te contar uma particularidade minha, que tá acontecendo comigo. Eu comprei um curso de dropshipping, tá, pessoal? Não vou falar o nome da pessoa aqui, porque não vem ao caso eu tentar difamar alguém, ou denigrir a imagem de alguém. Eu não quero isso. Eu quero só alertar os meus seguidores, as pessoas que me acompanham aqui, que eu tenho respeito por elas, pra elas não caírem em furada, não entrarem em furada. E quando eu comprar um curso pra poder tentar mudar de vida, dá uma pesquisada nesses pairantos, nesses quatro itens que eu tô colocando aqui, que eu acho muito importante pra vocês aqui, pra vocês não entrarem na mesma furada que eu entrei. Eu comprei um curso de dropshipping que eu não tô tendo suporte. Eu não tô tendo suporte do produtor, entendeu? Eu já mandei vários e-mails, já tentei entrar em contato. O suporte que eu tenho é com uma pessoa via WhatsApp, mas não resolve o nosso problema. Então, já tentei fazer uma call. Call é uma ligação, é um suporte mais intenso que você tem, que você debate alguns assuntos pra tirar dúvidas sobre o curso que você comprou, e sobre o desenvolvimento da sua construção do projeto que o curso desenvolve, entendeu? Então, eu tô tendo um problema demais com esse curso, pra você ter ideia. Eu tô fazendo pesquisas no YouTube, pesquisa com outras pessoas que trabalham com dropship pra poder tirar as minhas dúvidas, porque eu cansei de procurar o produtor. Eu já fiz até uma reclamação desse produtor junto a Shopify, que é o site que a nossa loja virtual tá hospedada. Mas não vou citar nomes aqui, tá, pessoal? Então, essa quarta situação. Se você comprar um curso, pode ser do cara maravilhoso, curso maravilhoso, a promessa maravilhosa. Mas se você não tiver suporte, não adianta nada. Você jogou seus 300 reais, seus 500 reais, seus mil reais fora. Entendeu, pessoal? Outro caso de um curso que a gente comprou sobre day trade, entendeu? Pô, 1.800 reais o curso, galera. 1.800 reais é muito dinheiro, cara. É quase dois salários mínimos. E não tá tendo suporte, o curso não dá suporte. Você tem que aprender, assim, implorando eles pra poder eles te dar suporte. E eles ficam te enrolando até dar os sete dias de garantia, pra passar os sete dias de garantia e você não ter direito de pedir reembolso. Então, galera, ó, curso, pesquisa o nome do produtor. Legal? Tá bacana? Tá tranquilo? Pesquisa sobre o curso que ele tá oferecendo. Não tem reclamação? Top. Legal. Pesquisa sobre a promessa. Vê a promessa. Tudo que ele oferece no curso. E o principal, o principal pra você não se estressar. Eu tô estressado com dois cursos que eu comprei. Entendeu? O suporte. Se o curso for tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas a pessoa não te der suporte, cara, ninguém dá a ser andando. Você é o filho, você ensinou ele a andar. Alguém te ensinou a andar, alguém te ensinou a falar, alguém te ensinou você a se limpar, alguém te ensinou você a ter as principais funções suas na sua vida. primordiais pra você no seu crescimento. Tudo. Alguém ensinou você. Depois você foi pra escola e tudo que você aprendeu, a ler e escrever, tudo a se comportar, a sociedade, a professora te ensinou, depois a sociedade te ensinou. Aí você compra um curso na esperança de você fazer algo maravilhoso, você mudar o quadro da sua situação financeira, você não tem suporte. Aí vem o desgaste, pessoal. E vocês não sabem o que é o desgaste. Então fica aqui a minha dica pra vocês, o meu carinho, o meu amor, a minha preocupação. Beleza, pessoal? Se alguém gostou do vídeo, por favor, passa esse vídeo pra alguém, compartilha. E não deixe de deixar o seu like aqui, o seu se inscrever no canal. Muito obrigado por estar seguindo a gente. O canal tá crescendo, estamos aí chegando com 4 mil seguidores. A gente tá crescendo, não imaginei ter 100 seguidores, nós estamos chegando a 4 mil. Mas sempre com esse trabalho, galera. O meu trabalho hoje não é nem de ficar milionário com o YouTube, nem de crescer milhões de seguidores, eu não preciso disso. Eu preciso de alertar vocês, passar um trabalho bacana, sério, pra alertar vocês sobre as ciladas que existem no dia a dia, na vida do comerciante, na nossa vida do cotidiano, na vida daqueles que buscam um lugar melhor ao sol. Se você tá comprando um curso, é porque você precisa mudar de vida, você tem uma certa esperança que aquele curso, que aquela situação vai te proporcionar uma mudança de vida. Entendeu? Então é muito importante que você pesquise essas 4 situações que eu falei aqui nesse curso, que eu tenho certeza que não vai ter problema. Mas o principal delas, não adianta o cara ser top, o curso ser top, a promessa ser top, se você não tiver suporte. Você tem que ter suporte. E eu comprei 2 cursos, Dropship e de Day Trade, que não estão tendo suporte. Beleza, pessoal? Mas fazer o que? A gente aprende. A gente tem que pesquisar agora de um lado e para o outro para poder não perder o dinheiro. Beleza, pessoal? Fica aqui o meu abraço, o meu carinho e meu agradecimento por você que segue a gente aí com toda atenção, com todo carinho. Compartilha o vídeo se você gostou. Forte abraço. Beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, pessoal!